Olá galera, tudo bem? Estou aqui para dar um recadinho para os meus fãs, para as pessoas que vêm nos acompanhando por todo o Brasil, Mato Grosso, especialmente os meus fãs de Sinop, que realmente estão na torcida, orando pela minha recuperação. Graças a Deus, eu estou muito bem atendido aqui no hospital, que é a Santa Casa de Atibaia, um hospital público que está fazendo atendimento espetacular. Obrigado galera, pela essa oração de vocês, isso é muito importante, né? Essa energia positiva que cada um está passando para a gente aí, tá bom? Continue na oração e já já estou juntinho de vocês aí. Obrigado Sinop, Mato Grosso, obrigado Brasil!